Seu amigo Andrade, mais um vídeo aqui do seu canal Andrade USA. Agora vamos estar aqui no express, vamos ver a Lia brincando aqui, né? Aqui é muita água. Muita criança vem se refrescar aqui, até os adultos também, né? Alô! Alô, alô! Olha aí, a água aí é bem refrescante mesmo. Aqueles copos lá derramam. Entra e derrama. Tem muita água aí? Sim, sim. Tá gostoso? Vamos embora? Não, ainda não. Não? Não, ainda não. Tá descrito aqui. Esperar água derramar na cabeça. Vamos lá. Saiu, derramou. Oi, voo, tá gostoso? É, molhou. Molhou, voou. Tá molhando, voou. Tá molhando, voou. Tá fria ali a água? Lia, vai lá naquele lá pra derramar. Isso aí, espera aí, tá? Espera que vai derramar. Não, espera mais. Mais um pouco. Fica mais. Ah, isso aí. É, ha, voou. Fica mais fácil. 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 Derrama Está gostoso? Está muito bom? Cansou? Não Cansou não? Olha aí, aqui é sempre cheio a tarde O pessoal vem aproveitar que está muito quente E aí vem para trazer as crianças para banharem Dá uma refrescada Passou na ponte? Pega a toalha para você enxugar, para não molhar Fih Eu quero ir no balanço No balanço? Então vamos lá Já brincou aqui? Quem disse que quer ir embora? Você quer fazer o que? Balanço? Você dá conta de subir? Uau, sozinha Olha É legal aí? E o Splash? Está gostoso? Tchau Está descendo o escorregador? Está descendo o escorregador Está com cheirinho de que, vô? Está com cheirinho de Splash De Splash? Você tomou banho no Splash? Agora eu vou trancar a casa Tranca Está trancado Está? Que legal Que foi, vô? Nada Bateu o joelho? Nada Hum, mais forte Um momento Que eu tenho aqui das voltas Tchau 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 Tchau